Devocional Momentos com Deus para Mães Escrito por Karen Stames Dia 6 Texto para leitura Provérbios 16, versos 3 e 4 Título Cotidiano Todas nós queremos ser boas mães Salomão era conhecido por ser o homem mais sábio e ele nos diz nesses versículos que se quisermos que os nossos planos sejam bem sucedidos devemos consagrá-los ao Senhor Esta semana, enquanto você faz as suas atividades diárias sejam elas dirigir, trocar fraldas ou trabalhar numa jornada de 40 horas ofereça os seus afazeres ao Senhor Se Deus estiver no topo da sua lista os seus planos terão sucesso Convide a Deus para participar das suas tarefas e do seu cotidiano Compartilhe com Ele as suas dificuldades os seus pensamentos ansiosos ou as preocupações que tem com relação aos seus filhos Deus Deus, se importa e Ele quer ouvir e se envolver em todas as questões da sua vida Vamos orar? Deus Eu lhe entrego hoje o desejo de ser uma ótima mãe Oro para que o Senhor abençoe os meus esforços e vá à minha frente em tudo o que eu fizer que eu tenha em mente que o meu sucesso não está condicionado às atitudes dos meus filhos mas como eu respondo às suas ações e demonstro meu amor Pai obrigado pelos meus filhos e as bênçãos que eles trazem para a minha família Amém Amém